Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e graça. Deus abençoe a tua vida mais uma vez. Essa é a nossa palavra de fogo e o salmo da liturgia de hoje. É um salmo lindo, poderoso, talvez um dos salmos mais conhecidos na história da humanidade, que é o salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A palavra diz assim, Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois estás comigo. E mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal temerei. O Senhor é meu pastor que me conduz e não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me faz repousar. Veja, a certeza de que nós temos alguém que caminha com a gente no meio do vale, e o vale na Bíblia sempre é o lugar da guerra, o lugar da batalha, o lugar onde acontecem as grandes provações da vida. Normalmente, na Bíblia, nós somos convidados a subir a montanha, para nos refugiar, por exemplo, no Monte Sinai, no Monte Ebron, mas estar no vale é estar subscetível aos ataques do inimigo. E aqui o salmista diz para você algo muito importante. Se você tiver que passar por escuridão, se você tiver que passar pelo vale, e você vai passar pelo vale, não tenha medo, porque o Senhor estará com você. Quero te lembrar algo muito importante, que é uma promessa de Deus para nós. Em nenhum momento da nossa vida, quando nós tivermos que enfrentar algo, nós estaremos sozinhos. Aparentemente, alguém pode dizer, Ah, o Rafael, ou você, está sozinho naquilo que você tem enfrentado, e tem passado sozinho pelos vales. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Deus é invisível, porém Ele é real na tua vida. Aparentemente, parece que Ele não está presente, mas é Ele que conduz, é Ele que abre caminhos, é Ele que vence batalhas por você, e é Ele que é a tua proteção. Como um pastor que vai à frente do rebanho, o Senhor irá à tua frente para te conduzir no caminho. Se por alguma vez você duvidou disso, o Senhor quer te lembrar nesse dia, através da liturgia desse Salmo do dia de hoje, que Ele está contigo em todas as tuas empresas, em tudo aquilo que você vai enfrentar e vivenciar. Receba em nome de Jesus nesse dia, a unção, a graça e a autoridade de enfrentar os teus inimigos e passar pelo vale, sabendo que o Senhor é aquele que luta as tuas guerras. Compartilhe e deixe o seu like, mande essa passagem e essa mensagem para tantos irmãos que precisam de escutar isso. Deus não te abandonou. Um grande abraço.